Oi pessoal, a gente continua aqui no Latinidades 2016 e hoje a gente teve um debate muito produtivo sobre educomunicação, que é a junção de educação e comunicação, que é o tema do evento desse ano. A gente está aqui com a Denise Teófilo, ela é empreendedora social, arte educadora e ativista e ela é cofundadora também de um projeto chamado Adeola Princesas e Guerreiras. Primeiro, obrigada Denise por conversar com a gente, eu queria primeiro, você fala do conceito de afrobetização. Conta pra gente um pouquinho o que é afrobetização, essa palavra. Afrobetização é nada mais do que a história contada pelos protagonistas, né? Então se a gente vai falar da história do povo negro, né, ou dessa construção histórica que foi protagonizada muito pelo povo negro, afro-brasileiro e africano, que seja então pelas perspectivas, pelas criações deste mesmo povo, né? É isso. Bacana, e aí dentro desse conceito de afrobetização você criou, ajudou a criar, né, o projeto Adeola Princesas e Guerreiras. Como que é esse projeto? É, o Adeola, ele é uma performance onde duas princesas guerreiras, Fungi e Cambo, que são irmãs da rainha Nzinga, permeiam a história desde a Pangeia, né, até os dias de hoje, então a gente correlacionando as questões de gênero e relações raciais pela perspectiva e por essa contação das mulheres negras ancestrais, né? Então, por isso que ele acaba sendo também esse processo de afrobetização, né? Então essas princesas guerreiras que contam as histórias de suas avós, tataravós, amigas, irmãs, sempre referências de mulheres negras contando essa criação da história da humanidade. E como que isso provoca o impacto, faz uma diferença para os alunos? Eles têm que idade, mais ou menos? Então, a performance acontece para um público infantil juvenil, então de 3 a 16 anos, né? Então a gente, tanto a presença das princesas guerreiras, né, quanto dessas outras mulheres que a gente traz durante a história, favorecem a identidade, né? A representatividade, principalmente para as crianças negras nas escolas, né? Porque é histórico a nossa falta de representatividade nos livros, nas histórias, nos contos, Então, ter a presença dessas princesas e guerreiras, né, faz toda a diferença na autoestima e na autoidentidade. E vocês, para conseguir expandir as barreiras para além de Sorocá, vocês têm um trabalho com a internet também, né? Como que é feito esse trabalho? Então, tanto pela página no Facebook, né, que dá para conseguir o acesso por facebook.com.br A DEULA PG, né, a gente por lá dissemina tanto as nossas fontes de vivências, de experiências, quanto as nossas fontes acadêmicas, né? São também sempre por mulheres negras acadêmicas, mulheres negras, né, que já foram lideranças, mulheres negras do nosso cotidiano, né? Nossas mães, nossas amigas, todas essas mulheres inspiradoras. E aí, o projeto está completando um ano agora, né? Quais que são as projetas, as ideias que você tem daqui para frente? É, então, a gente está bem feliz com um ano de projeto, por todas essas conquistas, né? Agora, em breve, a gente está em busca de parceiros para que as perspectivas de alcançar e impactar, né, mais crianças e mais educadoras nesse processo de autoidentidade se concluam. Então, se alguém quiser nos ajudar nesse sentido, será muito bem-vindo, né? A gente já está com os avatares das Princesas Prontos para poder aí estar nas cartilhas escolares, estar nos tablets, estar nos smartphones das mães, dos pais, né, das educadoras por aí afora. Bacana. Então, quem quiser conhecer o projeto, pode entrar na página, pode assistir. Isso. A página é facebook.com.bradeolapg. Dá para dar uma gulgada aí, como eu já diria a Tia Má, né, que procura Adeola Princesas e Guerreiras. E tem o e-mail também, princesasadeola.gmail.com. Bacana. Obrigada, Denise. Prazer em conversar contigo. Vocês podem continuar seguindo nossa cobertura no ebc.com.br e nas redes sociais, arroba ebc na rede. Obrigada, Denise.